Vem cá, que tal fazer uma graduação ou pós-graduação à distância, diferenciada, sem ter que pagar mais por isso? Então estude na Uninter, aqui o seu tempo rende e você aprende muito mais. Inscreva-se já, uninter.com Olá, este é o programa Cara a Cara com o jornalista Carlos Gossini, transmitido do Estudo da TVNG no Centro Universitário Ninter, aqui no centro da cidade de Ibiúna. Hoje é dia 20 de junho de 2017. Está fazendo muito frio hoje aqui em Ibiúna. Você olha para o céu e está cinzento, tem uma garoa contínua que está caindo sobre a cidade e sob as matas aqui de Ibiúna também. As pessoas estão procurando se agasalhar da melhor maneira possível. Uma simples volta aqui no quarteirão, uma ida até a Praça Matriz e gela a mão das pessoas. Não está brincadeira não. Então esse é o clima. Vocês vão ver algumas imagens agora do entorno da cidade de Ibiúna. O bairro dos Grilos acende nesta sexta-feira, dia 23, véspera de São João, que é padroeiro do bairro dos Grilos, a maior fogueira junina de Ibiúna, 20 metros de altura. É incrível, né? Com esse frio que está fazendo vai ser uma festa muito bonita, como sempre. É uma tradição de 89 anos que ocorre nesse bairro. Vai ter muita coisa acontecendo lá, barracas, festas. Tem uma procissão, tem a missa também. Tem um momento que, ao fim dessa procissão, o santo é banhado nas águas do rio. É uma tradição também que tem ali na cidade. É uma tradição que tem ali no bairro também. Apesar então do dia de São João ser 24 no sábado, a tradição manda que essa festa comece na véspera e vire a noite inteira, passe a noite inteira. A parte religiosa tem missa e a tradicional procissão que leva a imagem do santo para ser banhada no rio que divide os dois municípios. É um ritual muito bonito que acontece ali. Agora, a festa em si tem barracas de comidas, bebidas, bingos, shows musicais, que vão esquentar a fria noite que está fazendo aqui em Ibiúna, nesse final de semana, no bairro dos Grilos. Tem festa também no Paruru e outros bairros daqui de Ibiúna. Mas esse dos Grilos me chamou a atenção porque tem lá a mais alta fogueira de São João. E a gente espera que as pessoas fiquem muito felizes. Geralmente lota com o povo de Ibiúna e de Cotia, que é ali pertinho, coladinho com o outro. Então, falando do frio aqui na cidade de Ibiúna, vamos recordar mais uma vez a campanha do Agasalho de 2017, que foi lançado no dia 19 de maio pela primeira dama de Ibiúna, a dona Líria Mello, que é a presidente da Fundação Social de Solidariedade do município. A campanha está em andamento. Há vários postos de coleta aqui na cidade. E como está fazendo muito frio, é hora da gente pegar o Agasalho que pode doar. Pode ser roupas, calçados, cobertores em bom estado ou mesmo novos. Então, abra o seu coração para essa campanha porque está fazendo muito frio. Quando ela foi lançada, a dona Líria disse o seguinte, o tempo pode esfriar, mas seu coração não. Aqui nós entrevistamos a doutora Adriana Gavioli. Basta você entrar na TVNG pelo YouTube ou pelo Facebook e você vai ver uma série de dicas fundamentais para você proteger os seus filhos, as crianças da sua casa e também os idosos. Não custa dar uma olhadinha. Pode ser que ali faça a diferença entre uma doença no inverno, típica do inverno, oportunista, e a manutenção da saúde, tanto das crianças quanto dos idosos. Fique de olho nesse programa. Vai ser muito útil e prático para a sua vida. Vocês se lembram do ator Tony Ramos, da Globo? Um cara muito simpático. Eu conheço ele até pessoalmente. Ele é o garoto propaganda da Friboi. E convencia a gente a comprar a carne da Friboi, com aquele charme todo que ele tem como ator, muito competente. Pois é, ele acaba de interromper o contrato, de suspender o contrato com a Friboi. Ele foi contratado por um cachê muito alto, de 5 milhões de reais. Mas não vale a pena agora mais queimar a imagem. Até a própria Friboi mudou a marca do produto, tirou a Friboi para outra etiqueta, outra marca de produto, porque está queimada no mercado em face desses escândalos clamorosos que correm o país. Um tempinho atrás, a Fátima Bernardes, também extremamente simpática, uma excelente apresentadora, também já tinha suspendido o contrato dela com a marca Seara, que ela também fazia a gente comer mortadelas desfiadinhas no pãozinho crocante e tal. Ela também fugiu de perto. Como a gente vê, a situação mudou muito no Brasil. Uma empresa como essa, que tem um camarada chamado Joélis Batista, um grande corruptor aqui. Ele não é uma vítima, ele é um tremendo corruptor de políticos brasileiros. Ele se aproveitou dessa situação e agora está pagando um preço, mas esse preço é muito pequeno em face do desastre que causou para todo o país. Ele, a Odebrecht e tantas outras empresas. Então, os nossos atores precisam ficar mais de antena ligada com certos empresários que não são empresários corretos, que não agem corretamente. Fica essa nota para todo mundo ver aí. Eu queria dar uma nota agora que acabou de chegar de Brasília. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal acaba de rejeitar a reforma trabalhista lá em Brasília. Os petistas estão comemorando em todo o Brasil essa vitória, enquanto o Michel Temer, o presidente da República, está passeando lá em Moscou nesse momento. Dois dias lá em Moscou. Na verdade, esse resultado mostra maior fraqueza ainda do presidente Temer, porque a base aliada dele não funcionou. A reforma trabalhista é uma das peças-chave das reformas que ele pretendia fazer aqui no Brasil. Hoje é dia internacional dos refugiados. Eu queria dizer para vocês que no mundo atualmente, segundo dados da ONU, existem 65 milhões de refugiados. É uma catástrofe, é uma tragédia universal. São aquelas guerras no Oriente Médio, aquelas guerras na Líbia, o Estado Islâmico assustando todo mundo, as pessoas fugindo da sua terra, não tendo como viver, morrendo nos mar, no mar Mediterrâneo e sobre tudo isso. É um momento histórico muito triste para a humanidade inteira. A gente não pode fazer nada. Lembrar que há refugiados nessa quantidade é apenas mais um toque de tristeza para os nossos corações. Muita gente está sofrendo no mundo, e quem vai pagar mais esse pecado? Ninguém sabe. O mundo está à deriva, não é só o Brasil. Esse foi mais um programa cara a cara com o jornalista Carlos Gossini, transmitido do estudo da TVNG, no Centro Universitário Inter, aqui no centro da cidade de Ibiúna. Sempre com um suporte técnico muito eficiente, do Ilha Natan e do Rodrigo Afonso. Até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto